Terça-feira chegou e hoje é dia de conferir as notas de atualização e verificar também o resultado das enquetes. Inclusive, uma das enquetes é referente aí ao hype do Cagarros. Será que ele está sendo subestimado aí para o seu lançamento? Amanhã a gente vai conferir a chegada dele, as minhas primeiras impressões ao jogar com ele, quando ele chegar no servidor chinês. Porém, a galera já tá hypando ele já na enquete antes mesmo do seu lançamento. E vamos comentar sobre também, além de avaliar a possibilidade de novos divinos não canônicos criados originalmente para a Tecente. Será que a galera também hype nesse tema? Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenxerx Awakened. Então, bora lá conferir aí as novidades da semana. Então, vamos aqui para o primeiro B.O. Nossa atualização já é recorrente, né? Então, não é nenhuma novidade de que a nossa atualização está vindo com deficiência, né? No seu post. Mas a gente vai complementar aqui de acordo com os vazamentos também. O que eles já confirmaram oficialmente é que teremos aí a Sasha, obviamente, e ela não se juntará a pool de invocações. Teremos aí o início da Guerra Santa. Esse início da Guerra Santa pode ser dois eventos. Pode ser aquele modo história do Lost Camp, que a gente fica lendo tanto de texto, que eu não tenho imagem aqui no momento. Mas já peguei uma imagem aqui do meu vídeo, beleza? E, no caso, o que que acontece? É esse evento aqui, que talvez possa vir o Yato. Onde nós conseguimos recarregar aí 30 de vigor. Só que esse evento a gente ganha baús e não personagem em si. Então, fica uma dúvida aí. Será que o evento do Yato é esse aqui, dessa postagem, né? Que temos aí o PVP Melee de pobre, né? Que veio aí o Kiki, dragão. E, no caso, muita gente não hypeou. E eu falei que, pô, é um evento bem da hora. Mas que poderia vir com outras temáticas, não anular o PVP Melee. Talvez possa vir esse. Ou podemos ter a expedição do Santuário. Dele sendo disponível lá na troca. Então, algum desses eventos aí que teremos o Yato de unicórnio para nós pegarmos, tá certo? Inclusive, ele já fala que eu entre para reivindicar o novo Santu Yato. Poderia até vir de login. Não fica claro qual que será o evento que o Yato será introduzido, beleza? Então, talvez teremos o início da Guerra Santa. Aquele modo história de gastar tinta de vigor e tal. Paralelo e algum outro evento também que vai ser aí para pegar o Yato. Ou talvez os dois possam ser um mesmo também. Continuando, temos o Gato da Fortuna, né? Confirmado aí para a próxima segunda-feira. Tome cuidado no seu gerenciamento de recursos de gemas. E o porquê que eu acho que é outro evento também do Yato, que não é com o início da Guerra Santa, porque ele separa os eventos por pontos de exclamação. Igual vocês podem ver aqui, está separado por pontos de exclamação, que teremos também a benção do renascimento. Ficou faltando aqui também as nossas perguntas e as nossas respostas, que, cara, deveria ter. Eu imagino que esse post já deve ter sido programado semana passada, inclusive. E talvez eles não saibam, né? Naquela época, que temos aí a pendência das Pedras do Lune. E agora, o que eles irão fazer? Vai dar o bait na gente? Vamos ficar sem as Pedras do Lune? E não dá para saber. Teremos que esperar aí os próximos dias para, inclusive, a próxima atualização, ver se eles vão programar. Quer dizer, não vai ter atualização, né? Talvez, se tivesse alguma atualização, poderia fornecer aí na troca limitada a troca, né? Das nossas Pedras, talvez eles podem programar para o próximo evento, né? Que seria aí amanhã. Mas vamos ver. Eu não tenho tanta expectativa que isso vai acontecer. Eu estou achando que isso aqui tem um cara de bait, que a gente vai fingir de surdo para não dar as nossas recompensas. Mas é isso, galera, né? Vamos ver como se a consciência da GT vai ou não. Inclusive, eles já estão cientes, já que o Dan já repassou lá no Discord. O moderador também já repassou aí também, né? Que está azicado lá e não vir as Pedras Unicientes desse mês. Vamos ver o que vai acontecer. Além disso, o que ficou faltando aqui, ó? Eu coloquei, né? A Ripe Pedras, um dos três eventos que poderá vir o Yato. Teremos a Aura do Mundo e o ranking da temporada, que eu não tenho aqui. Teremos a Benção do Renascimento e a Aura do Submundo, que não foi confirmado, mas, de acordo com o vazamento, poderá ter também. Então, esses aí seriam alguns eventos que chegarão para essa semana. A semana parece que vai ficar meio fraca, principalmente no início, porque ela vai melhorar mais para o fim de semana, né? Onde chega o ranking da temporada. E também na segunda-feira que vem, que é quando chega o Gato da Fortuna. Mas quarta, quinta aí, vai estar bem ruim de recompensas mesmo, tá certo? E esses aí, então, são as novas atualizações para essa semana, né? Faltando muita coisa, né? A GT só caindo aí, né? Os seus degraus aí na comunicação. Mas, assim, eu já estou meio que acostumando com coisa ruim. É, estou esperando o dia que a Atencent vai, a GT, né? Vai nos surpreender. E se aparecer algum mangá extra aqui, né? Eu não me surpreenderia também no modo história, né? Lenda dos Cavaleiros. Porque eles não avisam nada, talvez apareça aí bem aleatório. Então, vamos conferir aqui, referente aos enquete, né? Que tivemos aí essa semana, tá certo? Então, a primeira enquete que eu fiz aqui, ó. Atencent pode criar versões inéditas de personagens. Qual da lista abaixo vocês mais hypam? Eu coloquei aqui bronze e restantes divino. É, Jabu divino, Geku divino e por aí vai, né? O meme não pode parar. A galera demonstrou um interesse razoável. Prata divino. Ninguém gosta de prata. Ninguém quer ver o Mist divino. Ninguém quer ver aí o nosso Babel divino. Ist divino. Eu adoraria ver esses personagens aí em suas novas versões. Mas a galera não está afim. Marina divino, né? Porque é o hype do momento. Graças ao novo mangá do Rise of Poseidon. Que eu já estou trazendo as coberturas aqui, né? Os reacts do canal do Ipermito. Quem não viu, vou deixar nos cargas também alguns se eu lembrar. E o primeiro da saga. Mas aí, a galera está bem que hypada para os Marina divino. E os espectro divino também bem em baixo interesse aqui. Só que o maior interesse é que eles não lancem ninguém. Não querem personagens originais tensente, né? Lembrando que os armaduras divino aqui, os gold, são originais tensente. Para quem não sabe. Beleza. Eles são levemente baseados nessa gama de ouro. Mas eles não são os cavaleiros de ouro divino reais, né? Por exemplo, o Aldebaran nem asas tem. E todos os divinos têm asas. Os outros divinos também não têm asas. Então fica aí aquela galera assim. Ah, eu não gosto dos outros personagens divinos. Mas está aqui, ó. Personagens divinos originais tensente. Eu acredito que se lançasse aí o Jabu divino, o Whiskey divino, poderia ficar tão top quanto está aqui os cavaleiros de ouro divino. Então, para mim, eu hype qualquer personagem. Porque, cara, a tensente está desenhando melhor que os mangaká. K para a gente, né? Os personagens estão lindos demais. Mas, enfim, a maioria não quer personagens originais tensente, né? Aqui. E para fechar, temos aqui o Cagarro, né? Eu postei aqui o vídeo dele. E é semana passada. E no caso aqui, 50% colocaram ele como uns 5 estrelas, né? Está muito AP. E mais 16%, 4 estrelas. Deixando ele ainda, tipo, muito hypado. Lembrando que teve 22% aqui. Então, se a gente dividir esses 22%, daria mais 5,5% talvez, para aumentar mais esse daqui. Então, seria, tipo, 70% mais gostaram aí do Cagarro. Então, é uma porcentagem muito, muito alta mesmo. Olha a quantidade de jogadores que ficaram achando ele bem minha boca ou ruim. Apenas 11%, né? Se a gente colocasse mais 11% aqui, ficaria com 22%. Então, cara, ele está sendo subestimado? Eu, quando eu fiz o vídeo dele de primeiras impressões, meu react foi bem positivo. Mas aí, eu fui refletindo e tal. E lancei aí o vídeo do... Como ele seria aí no meta. E aqui, eu apresentei alguns counters dele. E também apresentei aqui os 5 pontos positivos e negativos também. Porque eu vi que a galera estava muito hypada no Cagarro. E, obviamente, a gente sabe que ele não vai superar a Tanatsu. Ele não vai superar a Tanatsu, né? Ele não vai superar a Serafina. Então, ele tem aí seus pontos negativos também. Por isso que eu fiz esses dois vídeos. Para, né? Diminuir o hype na hora que vê ele no DG sendo flopado. Eu fico lá procurando ele a semana inteira no DG. Não acho que eu me play porque ele teve uma adesão muito ruim. Então, vamos com calma. Mas, aparentemente, ele está interessante. Inclusive, vamos conferir aqui alguns comentários, né? Da galera aqui. Tivemos oito comentários. Então, bora lá. O Pedro Santos mandou. Ele é personagem que agrega estratégia no jogo. Por isso, faz dele um personagem maravilhoso. Não é como um certo personagem que solta rodas e acaba com a luta na rodada 1. Ou seja, ganha quem que achou mais no jogo. Não porque eu não sou castro e um Afrodite dá uma mitada. E eu duvido que o seu Afrodite, caso você tenha, Pedro. Não faça essa mitada também. Afrodite é um personagem quebrado. E eu acredito que o Cagarro não deva superar ele. Mas o Afrodite, sim, também agrega... 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 Nossa! Agsona, né? Estou embolando a ninguém aqui. Então, vamos mudar a palavra. Essa é uma boa estratégia também. Agsona estratégias na sua conta. Teve aí compras de build de tapinha. Teve aí compras de usar estratégia de Sasha. Teve compras de usar build de sangramento. Builds de... Gasta muita energia. Então, sim, o Afrodite, ele agrega, né? Certo? Conseguiu falar, gente? Olha que maravilha. Estratégia, assim, na sua conta, inclusive, para enfrentar o adversário. O adversário tem que pensar muito bem na hora que vai usar aí um ataque contra um time com o Afrodite. Vamos lá. Sou fã de um personagem que traga uma estratégia de jogabilidade. Me julguem. Então, todo personagem, eles trazem estratégias novas. Alguns mais, alguns menos. Igual foi o Hada. Acrescentou pouquíssimas estratégias e pouquíssimas comps também para usar ele estrategicamente. Ele... Porque também sinergia com o outro personagem do nosso amigo Hada Divino. Foi bem pouco, né? Foi bem pouco. Era uma Sasha, era um cano de gêmeos. Agregou bem pouco. Mas o Afrodite Divino, ele veio, fez um impacto no meta aí. Inclusive, ele já está levando um monte de meta da parte da hoje, né? Vamos lá. O Lisboa mandou aqui. A galera não calculou o tamanho do dano que ele pode dar em área. Realmente, o dano dele está muito absurdo. E é por isso que eu acho que ele ainda vai ser nerfado. Ele não foi nerfado, né? Na segunda-feira, que normalmente eles avisam quando o personagem vai ter alteração ou não. Segunda-feira, vulgo ontem. Mas vamos ver se ele ainda vai ter alguma alteração para a próxima segunda-feira, mediante o desempenho que ele vai ter nos duelos sagrados. Que quando ele é lançado nos duelos sagrados, a Tencent vai ver a taxa de adesão, win rate, lose rate, né? Dele. O multiplicador de dano. Para ver se ele realmente está desbalanceado positivamente ou negativamente para ser lançado. Mas eu acho que eles vão querer lançar ele mais agressivo. Eu tenho essa expectativa ainda para mandar aquela flopada. Quando eu lanço o personagem OP, né? Vendas de livros acontecem. O Pedro mandou aí muito foda, sem comentários. Então, eu não vou comentar nada. O Sem Nome mandou no máximo 4 estrelas. Ele tem muitos scouts, como Shunhrags, Shiro Divino, Camus Divino. E o maior problema é que ele não tem mecanismo de defesa. Achei ele bem mediano. Referente a mecanismo de defesa, é padrão, tá? Personagens atacantes normalmente não tem mecanismo de defesa ou bem pouco. Ele tem aquele lance de recuperar a vida depois que sai lá o eclipse da cabeça dos inimigos. Não é grandes coisas, porque até mesmo é para lutas longas. Então, uma luta muito rápida. Ele ainda vai ser venerável, mas é padrão DPS, né? E é uma das coisas que eu acho que o cano de gêmeos ainda se destaca, né? Diante do Afrodite Divino e, provavelmente, do Cagarro, que é sua invisibilidade. Embora ele também seja personagem de papel, igual é o Afrodite, igual é o Cagarro. Ele tem sua invisibilidade e de bônus ainda o revive. Por isso que o cano de gêmeos, ó... Invista, se você não tem. O Rodrigo mandou aqui. Cagarro faliu a parte da... e o Kaiser juntos? Ah, o Kaiser já, assim... É economizar livros para o Kaiser e barra SSX, que virá depois dele. O Maicon, ele veio aqui para jogar na nossa cara a sua ostentação. Vou pegar e deixar 3, 3, 4, 5. Afinal, hoje tenho 150 livros azuis. Mas vou pular o Kaiser, tá? Invejinha? Invejinha? Tá, eu não tenho tanto, porque a maioria dos meus personagens estão meia boca. Meia boca upado, né? Mas, enfim... Quero saber quantos que o Maicon tem aí meia boca upado também. Ou bem upado. O Oliveira mandou aqui. Tá bem fraco. E os bestas achando que ele vai alterar toda a redução de dano e reflexão. A reflexão, né? A gente vai ver o que vai acontecer. Porque a queimadura não tem reflexão de dano, né? E toda a redução de dano, isso aí faz parte. Faz parte. Tanto o Afrodite também tem redução de dano. Então, essa make não anula ele, porque toda a peça vai ter essa redução de dano. O Tanatos tem redução de dano. Então, é coisa que vai vir aí no meta. Só que os multiplicadores de dano dele estão altos. E ele com o Looney vai ter um aumento de dano com o Looney Causa. E o Cagarro também tem um aumento de dano conforme a quantidade de queimaduras e chamas negras no inimigo também. Chamas negras bufam o Cagarro. E as queimaduras aumentam o dano causado no inimigo, que é um pouco inferior ao do Looney. Mas, sabendo que muitos jogadores vão usar o Looney também, deve somar, eu acho, o debuff do Looney de aumento de dano também. Fazendo com que essa redução de dano seja menos efetiva a médio prazo, né? Porque vai inserindo ali as queimaduras no inimigo e vai aplicando o debuff de aumento de dano também. Então, esses aí são alguns comentários de outros jogadores. Não apenas eu aqui, criador de conteúdo pra vocês. Do que que acham do Cagarro. Alguns vão falar bem, alguns vão falar mal. Já que a avaliação é individual. E por isso que eu gosto, às vezes, de compartilhar os seus comentários também. E, né? A galera também é bom sempre ler os comentários. Pra saber o que que os outros estão pensando também, referente a tal personagem. Mas eu acho que o Cagarro tá bem subestimado, né? Pelo resultado da enquete, eu acredito que ele está bem subestimado aí. E, assim, ele, no texto, tá com um kit bom, tá com um multiplicador de dano que eu acho que tá precisando sofrer o nerf. Vamos ver as situações do PVP. Uma demonstração amanhã com algumas situações de Xun-NM, de Tanato, Serafina. Infelizmente, tem como ter banimento. Então, ai, que caos que deve ser amanhã. Eu mandei eu fazer uma live aí, testando o Cagarro pra vocês. Beleza? Amanhã de manhã. Mas é isso, galera. Esse aí, então, foi o vídeo de hoje. Os resultados da enquete. Se vocês quiserem ver os três vídeos do Cagarro, vou deixar nos cards. Como também o vídeo aí do Osmarina, da saga dos Marinos Divinos. Então, se você não viu, já tem aí um vídeo. São quatro mangás que tem até hoje. E faço react do canal. E permito e comento como eles poderiam ser inseridos aqui também no Sanctuary. Que não vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.